Daqui Diego, sejam bem-vindos a mais um episódio de Sheltered, vamos lá continuar a nossa aventura de sobrevivência Nós que no último episódio chegámos ao dia 36 e hoje começamos este episódio com a visita da Margaret Que já está aqui à procura de negócios, vamos ver o que é que ela tem para nós Disjuntor, não, disjuntor não quero, placa de circuitos também não, lã, lã eu quero, lã eu quero Lã eu quero, cimento, quero ter este cimento também Ela quer 20 por esta treta, era isto que eu estava a falar Podemos equipar isto para as expedições Ok, 20 Vou dar aqui uma bala, uma bala por isto A lã é muito show, a sério Vamos aqui a Stephanie que acordou Olha, apanhámos aqui o viadinho, né Vamos comer com ela no instante Comer, beber água Aqui a Pamela, a Pamela posso a pôr a dormir, velho, eu sei que Ela vai beber água Vai comer aqui, vai beber água e depois vai ali pegar o viadão, né Vamos abrir aqui a prancheta 43, temos 35 fogão Caralho, eu disse à Pamela para ir dormir, mas ela não tinha assim tanto sono, né Ela pode ir consertar o fogão Temos aqui algo no nosso diário, uma pessoa passou por aqui e vende umas coisas que não conseguia cargar tanta tralha A coisa é sempre a mesma, eles dizem sempre a mesma coisa, né Ela vai beber água, logo a seguir vai pegar o traje Aqui o Robert já está com sono E estes dois quando acordarem já vão para a guerra, né Estes dois quando acordarem Aqui o Aqui o Robert maior, né, vai Vai direto tomar banho, né Não, eu disse ela para ir pegar o traje, mas não Ela vai tomar banho Aproveitar que está a chover, pessoal Nós temos as nossas Nosso O nosso depositório de água completamente cheio Mas nós vamos então aproveitar que está a chover Tomar banho E fazer isso tudo, né Ele vai usar aqui o sanitário também Aqui está, aqui o Robert também Vai tomar banho a seguir Podia o pôr a comer, mas ainda não Ainda não Ele vai só pegar o traje, então vai ele pegar aqui o A carne Dia 37 Dia 37 é muito bom Vou ter aqui o pequeno Robert, vou cancelar aqui Reparem, está a chegar gente Deixem-me, antes de chegar o pessoal Fazer aqui uma coisa que eu não faço Ok, preciso de cano para melhorar Para fazer melhoria para a bancada Melhorar a nossa bancada a nível 2 A nível 3, preciso de cano Ok, se alguém tiver cano aqui Esses que estão a chegar Já vou Já vou lá Deixem-me consertar aqui Boa Ok, deixem-me consertar aqui Deixem-me abrir a prancheta Nós tínhamos congelador pequeno Filtro de água está bom Saco de dormir Os sacos e chuveiro O chuveiro está a ser agora reparado O fogão está a ser agora reparado também Logo a seguir, então ela vai reparar aqui Não é este É este Consertar Tu vais devolver o traje E podes tomar banho aqui Chegou alguém Douglas Ei, se estiver com vida Tenho boas mercadorias para trocar Fazer negócio Sim Não Douglas Sim, mas agora digo não Douglas Não tens nada que eu queira Velho Eu queria mesmo Era canos Terruptor talvez eu precise Não sei Não sei, tem que ver Mas aquilo que eu vi Aquilo que eu mais quero agora Era mesmo Era canos Pare, aqui o pequenino Robert está Com sono Eu vou metê-lo a dormir Não, antes Antes ele vai só beber água No instante Eu queria restribuir aqui o abrigo Deixem-me ver se está para pôr aqui um Em algum ponto Não, o pessoal às vezes está aqui na parte baixa O pessoal não consegue Bom, vou metê-lo aqui a beber água Deixem-me redistribuir então O que é que eu posso fazer? Aqui Já, boa O pessoal às vezes está ali Meio, né Meio perdido Agora sim vou pô-lo a dormir O Diego está acordado Juntamente com o Robert O Robert também está aqui O Diego pode beber água também Neste caso pode beber água aqui Muito bacana termos posto aqui este Deixem-me redistribuir o abrigo E pôr aqui mais para trás De maneira a dar mais espaço, né Ok, boa Conseguimos Bem jogado Então o Diego vai aqui esperar já o Vai encher só aqui Só para se entreter um bocado O Robert já saiu Então vamos lá Preparar uma expedição Aproveitar que está a chover E vamos levar a nossa mala Desta vez O mapa Vamos levar já a nossa mascote, né Parem só Olhem só onde é que nós estivemos Há pouco, né Há pouco estivemos por aqui Mas não há stress Eu acho que a gente vai fazer assim E vamos depois até aqui, velho E o que nós passarmos depois À vinda para cá Eu acho que eles vão passar Por isso tudo Nós deixámos muita coisa para trás Eu não sei se as coisas ficam Ou se renovam com novas coisas Honestamente eu não sei Eu sei de uma coisa Cada um vai levar uma Vai levar uma espingarda E podem levar também uma mala, não é Eu lembro-vos que nós tínhamos aqui Onde é que está a mala? Está aqui Pois é Está aqui Vamos oferecer Temos quatro espaços a mais Olhem só Adicionais Bem bacana isso Próxima pessoa que o Robert vai levar Então Vamos ver as balas todas, velho Ocupa só um espaço Equipar Cara, muito bacana, velho Muito bacana isso Sim, vamos lá Então vamos um rumo na água, louco Mas Está-se bem Bom, o pessoal já está aí Aqui ela vai acabar aqui de Mas vamos usar aqui o sanitário Ela acabou de consertar aqui Poxa, dormi, velho Que cena Ok, se inscreve Ela vai usar aqui E depois vamos ver então Abrir a prancheta Congelador pequeno Logo a seguir ela pode reparar o congelador pequeno Está a chegar gente Eu quero ver se eles vêm aqui para negociar Se eles vierem para negociar Deixem-me ver uma coisa Eficiência Precisamos de fusível Placa de circuitos Temos deixado placa de circuitos para trás, velho Nós deveríamos ter apanhado A capacidade também é preciso de cano Cano eu preciso para quase tudo agora Não sei porque Foda Deixem-me ver uma coisa já agora Estamos numa de ver as coisas antes Precisamos do transistor Cano, plástico Foram coisas que a gente Que a gente deixou Há pouco tempo Cano eu não estou a encontrar em lado nenhum, velho Canos eu não estou a encontrar em lado nenhum Eu tinha pensado fazer uma coisa aqui Que era uma escada Única e simplesmente Não tenho espaço Única e simplesmente pelo facto de que Quando alguém está a descer O outro tem que esperar Ou quando alguém está a subir Quem quer usar as escadas Tem que esperar Isso fica É muito chato, não é? Eu posso se calhar abrir outro compartimento Irei talvez fazer isso E começar a ver Porque se alguém vier para entrar E eles estiverem em três Por exemplo aqui em cima Até que deixam as escadas para ir para os conduris E se esconderem Vai ser muito foda Encontramos uma coleira As terras devastadas Vimos verificar Não Uma clareira Dá sempre treta É sempre merda É sempre flores Folhas Ah velho Ao menos não fosse folhas De... Bom, adiante O que é que nós podemos fazer com ela Ela já está com sono Ela acordou há pouco Deixa eu abrir aqui a prancheta Outra vez Ela está a reparar ali O congelador Não, mas ela a seguir vai Não vai melhorar Nada Ela a seguir vai Transmitir para negociantes Vamos aceitar Calma De encontrar uma clareira As terras devastadas Ah, vai lá Então É para não estar a gastar água à toa Cara, é muito bom a gente ter ido a chover Reparem o rumo que nós levamos na água E como é que ela está Está a subir muito bem Ela precisa de limpar aqui Eu acho que ela Não, não vai dar ela a limpeza aqui Nós precisamos de continuar aqui Ela vai a dormir até A seguir Ela está muito cansada Aqui está A clareira com subvenção Está sinalizando para nós Querem conversar Vamos ver o que é que eles querem Nós não temos nada para trocar É escusado de vir aqui falar Nós não temos realmente nada para trocar Oi filho Os dois da arma, mano Não olhem em volta A vaza Dala-me por favor É o mundo que mataram a morrer Sobre as tais Esses copos Ninguém como você Que não conseguem ir à lã Lutar ou fugir Mano, velho O que é que tu queres, mano? Opa Bacana Subjugar Desarmar Roubar Não Vou atacar Eu vou matar Vou tentar subjugar Subjugar Boa Subjugar Eu acho que é fazer dormir, né? Nem sei Areia Nylon Fica com areia Leva a areia para casa, maluco Bacano Aumentámos em força com o Robert Aumentámos em destreza Caralho, muito bacano Muito bacano Muito bacana Eu acho que subjugar Eu acho que ele não o matou Digamos Até apareceu ali o troféuzinho da Steam A dizer TKO Ou seja Technical Technical Knockout Eu acho que é género de o deixar a dormir E tal Tranquilo Enfim Examinar itens da clareira Ah, mano Ah pá puta Que pariu, velho Não quer nada disso, mano Vamos receber aqui uma transmissão Já vê no meio do caminho tem uma criatura que parece feroz Podemos resolver a situação Velho Uma criatura que parece feroz Que parece feroz Eu nunca me envolvi com estas criaturas, velho Mas acho que eu estou em capacidades de o fazer agora Eu vou ver o que é que se passa No bosque, ainda por cima É o Bigfoot, talvez Opa Caralho, velho Não vou ter hipótese aqui Acho eu Opa Xau Cara, tive que gastar uma bala, velho Tive que gastar uma bala Vou pegar isto Bom, vou pegar tudo Espero que o Robert não esteja ferido Ele tem aqui A vida está ali já um pouco Aumentou o trauma Estas Estas Tretas Eu Eu acho que vou começar a evitar Vou ter ele aqui a tomar banho já Vou começar a evitar essas criaturas que parecem ferozes Logo a seguir vou transmitir para anunciantes Ok, vou aqui limpar o abrigo Ah, agora acordou toda a gente Claro, ok Não há stress Temos aqui o filtro de água Está a levar pau também Os dois filtros Bom, deixa-me ir aqui Pegar o traje Logo a seguir venho aqui consertar Entra um posto de combustível pequeno Bacano Vou buscar o local Reparem, há lá a espera Que a outra suba, né Para descer Era o que eu estava a falar há pouco Já para lá se pôs combustível pequeno Com presença de sobreviventes Bem, vamos ver Olá Eu vi que aquela tem para trocar E você já chega quente assim Caralho, mano Toda a gente aqui responde como quer, velho Vem um gajo com uma arma a cada um E respondem desta maneira Ah, velho Isto aqui é muito bom, velho Alicate aumenta a velocidade Vejam isto Aumenta a velocidade dos repares e das produções Claro, velho Eu já tenho o serrote Já tenho a rebarbadeira E agora vou levar aqui o alicate Tudo isto vai melhorar as nossas Tudo isto vai melhorar, não é? As nossas construções As nossas produções Vai ser mais uma ferramenta para pôr aqui, né? Isso é muito bacana Ela vai aqui também consertar os dois Que ela vai beber água Ah, já não precisas subir para ir beber água Ah, não, ela vai limpar Ela está a limpar Ok, ok Estamos à espera de comerciantes Vamos ver o que é que chega aqui Negociadores Deixem-me ver aqui o que é que eu posso produzir Armadilha Quer dizer, deixem-me ver aqui O que é que a armadilha consome Que eu nem vi Corda, mola, madeira Está-se bem Logo a seguir então ela vai pregar o traje E depois sim, vai retomar aqui Pode chegar alguém Tem coisa boa lá O que é que vamos olhar? Sim, ferro velho é bom Ferro velho é bom, hã? Podemos trazer cano Deixem-me ver o que é que ela tem aqui Interruptor Os motores A válvula tem aqui o disjuntor 71 Ok, 71 Caralho velho, olha só Uma bala Uma bala leva logo 60 Bacana Ai é foda-se Ok, ok, ok Trocar Bacana, bacana Boa troca ali Pai, estou muito desiasmado aqui com o ferro velho Por uma chuva negra aqui Vou devolver o traje O ferro velho Deixem-me ver Opa Pregadeira Distribuidor Para as velas Necessário para consertar o trailer Bacana, olhem só Aqui uma peça para o trailer Temos aqui a pregadeira também Plástico eu preciso Motor acabei de negociar bastante Não preciso de disjuntor Também não sei Estou aqui a escolher bem Estou aqui a escolher bem Estamos a passar por bons sítios Pilha de sucato Olhem só Podem 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 nos dar um metal Podem nos dar também os canos Era muito bacana isso O que é que eu posso levar também Mais nada Mais nada Para mim está bom agora Caralho, isto é muito bom velho Mais uma transmissão Uma casa pequena Vai lá buscar Devolver aqui o traje Casa pequena Contigo de itens Itens que podem ser úteis para nós Vamos ver Comer O disco é bom Acorda Cano Um cano Mas é cano Não há stress Para já está bom Sabem o que é que eu vou fazer mais? Eu acho que eu vou fazer aqui Outra divisão Cimento, metal, madeira Já Exatamente Acho que eu vou fazer aqui Outra divisão Muito bacana Estamos aqui a conseguir Uma boa expansão Lá aqui fala o Robert Passamos por uma casa média Parece que tem coisa boa lá Quer que vamos olhar Sim Vai lá buscar Temos que encontrar coisas muito boas E está a chover Está a chover Está a chover Está aqui chuva negra Estamos a 7% Reparem como a contaminação Está a ser muito bem Muito bem Muito bem Gerida pelo nosso filtro de água Nós estamos Já está a chover ao tempo Nós estamos agora A entrar nos 8 Por isso Velho Está a resultar Bem mesmo A casa média Com objetos úteis Interessa? Claro que interessa velho Temos aqui outro disco Mais comer A sacola Olhem só Quando equipado Oferece 2 espaços adicionais No inventário Nas expedições velho Isto é muito importante A banha A banha é importante A sacola também velho A sacola também estava numa de levar Mais 2 espaços Imaginem Imaginem Um levar uma sacola Outro levar Era bacana Eu vou deixar aqui isto Vou levar a sacola Caralho Muita coisa boa Muita coisa boa mesmo No contrário de uma floricultura As terras vai estar Devemos verificar Velho Não fala mal Também ele está em expedição Não interessa Deixa eu ver a floricultura Entramos no nível 19 Entramos no dia 39 No nível 19 Objetos úteis Deixem-me ver Comer Bacano Aqui nylon Plástico Também importante Bacano Bem jogado Eu pensei que só ia ter Comer 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 Pensei que só ia ter flores Digo Estamos algo parecido Com uma casa média Vamos verificar Sim Vai lá Vou encher aqui Para o bão Quando ele vier Passamos por uma delegacia Pequena Parece que tem coisa boa Vamos olhar Sim Há uma delegacia É bom Uma delegacia É para ter armas Balas Isso é tudo bom Alguém é querer negociar Não preciso De um lugar seguro Para ficar Não Chuva normal Na superfície Nós estamos De 15% Conseguimos conter bem A contaminação Se pequeno Contendo de itens úteis Vamos ver Opa filho Velho Nós vocês Estão-me a matar Mano Eles estão-me a dar Coisas muito Muito foda Sério Muito boas E eu acho que Eu não vou levar Nada que não seja O Kyukan Tudo isto é bom Tudo isto é bom Tudo isto aqui é bom Isto aqui O disco É muito valioso Vale 50 Velho Vou deixar a banha Vou deixar o sabão Porque eu quero levar A espingarda Quero levar aqui o kit Queria levar a máscara Caralho Não tenho espaço para tudo Chegou a altura De que a gente Vai ter que fazer Opções Eu vou deixar a carne Vai parecer pecado Mas é que Velho As balas São muito importantes Aqui estas duas balas E a máscara também Ou não Eu vou ficar assim A máscara Não a tenho trazido Não tenho havido problema Eu vou ficar assim Não vou deixar a carne Velho Não posso deixar a carne No momento ainda é 14 Não posso deixar a carne Nem pensar Deixem-me abrir aqui a prancheta Gerador Estamos a 64% Só para ela fazer alguma coisa Vai consertar aqui o gerador Boa Ela conseguiu aqui Vai dormir aqui A Stephanie Cansou-se muito A abrir aqui o espaço Temos mais um espaço Então na nossa No nosso No nosso abrigo A casa média Com objetos úteis para nós Oh mano Não faças isso Falta de espaço Velho Como assim Como assim Falta de espaço Velho Dois A junta lá Oh mano Ok Só posso levar 4 latas De comer Pelos vistos Aqui Posso levar também 4 Mais 3 Velho A gente vai ficar com muito comer Não há stress Vamos ficar aqui com um bom comer Estamos bem O que é que eu posso fazer Custa-me a mim Deixar aquilo comer para trás Comer custa-me muito Deixar para trás Mas a verdade é que Tudo o que eu tenho Eu preciso Já Ok Não há stress Eles continuam a transmitir Velho Umas colas em terras devastadas Vêm ficar Velho Eu vou seguir adiante Eu tenho muita coisa Eu estou morto que eles cheguem aqui Né Estamos por um banco E parece que tem coisa boa lá Vamos seguir adiante Velho Nós iremos voltar aí mais tarde Oh mano Eu não acredito Estamos a alinhar à distância Podemos falar com ele Ver o que é que ele tem Pode ser que ele tenha uma peça Por exemplo para o trailer Vamos pensar assim Olha lá Como foi lá fora Vamos trocar Há uma coisa aqui Que é da mãe Ok não há stress Está a chegar alguém na porta Continuamos a precisar de cano Fusível placa de circuitos Cano Calma 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 Dorothy Boas mercadorias para trocar Sim Ok Calma Antirradiação Eu quero as três Eu quero as três E eu vou-lhe Vou-lhe dar aqui uma coisa Amiga Tu Olhem só Quatrocentos Velho O valor disto é Quatrocentos Vejam só Aquilo que eu ando a trazer Eu tenho duas espinhadas na mão Acho que tenho mais duas No meu inventário Quatrocentos Mano Não são Quatrocentos É muito O que é que eu lhe posso dar Eu tenho aqui Quarenta O cano Mais o rifle Açã Há uma coisa que valha Vinte Balas Não temos mais balas Assim Não Não Deixem-me dar assim Ok Tranquilo Precisamos de mais Mais quatro Vou olhar aqui os rádios Porque eu não tenho um reciclador Para tirar tudo o que está dentro dos rádios Isto é bom As pílulas antirradiação São muito importantes Muito mesmo Vamos ver se o nosso povão chega Eles continuam a transmitir Uma cabana nas terras devastadas Não Eles continuam a transmitir É de loucos A sério O pessoal está a chegar finalmente E o Robert sofre de Sofre de radiação Se não estou em erro Eu acho que é isso Eu disse Mas nós conseguimos Trocar pílulas antirradiação Por isso isso é bom Alguém no interfone É a Marta Se precisar alguma coisa Encontrei umas coisas Que não têm muita utilidade Para mim Ah velho Plástico talvez Ok Set Vale set Plástico Mano Toma aqui um couro Cá muito show Temos que esperar aqui Pelo Robert A chegar aqui Todo Aumentou a perceção Os dois aumentaram a perceção Vou pegar tudo Bem Que show A sério Deixem-me ver aqui Robert Intoxicação Radiativa Vai tomar Anti-radiativos Vai comer E vai tomar banho Tempo de estar De areia forte Na superfície Mas é isso Nós temos agora Que melhorar todas as condições Aqui do pessoal O Diego O Diego aqui também vai comer Reparem Ele já está melhor Robert se curou Na intoxicação Anti-radiativa Depois ele vai também Aqui dormir O Diego E porque o Robert Vai tomar banho E depois ele então Depois quando ele acabar De dormir Ele toma banho Não há stress Ó aqui ele pode comer Cá estamos muito bem Estamos muito bem De suprimentos Tudo Usar aqui o sanitário Mas é isso Chegámos ao Dia número 40 Estamos a conseguir sobreviver E estamos a fazer Um grande trabalho A sério Eu nunca pensei Chegar ao dia 40 É difícil Acreditem que é difícil Velho Está aqui um jogão Eu não sei quando é Que a família Dobson vai Vai morrer Vai ser muito honesto Vai sucumbir Vai desistir de lutar Eu acho que não Não sei Está muito longe esse dia Esta série está aí Para durar Obrigado por terem estado Desse lado Eu vou ficando por aqui Abraço Eu fui